Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Elke, eu sou mãe da Pietra do sétimo ano no Tremembé e mãe da Antonella do terceiro ano do Cantareira. Vim aqui falar um pouco da nossa quarentena. Olá, meu nome é Ana Paula, sou mãe de uma aluna do Colégio Jardim São Paulo da Unidade Cataguases. Gostaria de contar pra vocês um pouquinho da nossa quarentena. Então a gente fazia uma aula e depois andava pelo condomínio, nós moramos num condomínio, então a gente sai num horário que não é muito cheio e a gente dá uma ou duas voltas, depende do dia. Depois a gente volta e joga, a gente jogava algum jogo online com os meus irmãos que estão cada um na sua casa, ou então a gente jogava um jogo nosso aqui, aí jantávamos, elas brincavam um pouco, adoram brincar de Playmobil e depois a gente voltava, vinha pro quarto e assistia um filme. O filme toda noite é um filme de amor, um filme de coisa boa. A rotina escolar da minha filha a gente não mudou. Ela acorda, toma o café da manhã dela e já entra no PDA pra ver o que a escola mandou, de vídeo ou de lição. Em seguida ela ajeita o quartinho dela e desce pra me ajudar nas minhas atividades. Algumas vezes ela me ajuda na comida, ou então lava uma louça. E aí a gente acaba deixando a parte da tarde pra atividades que ela gosta, que seria um jogo de tabuleiro, ou um jogo de cartas. Algumas vezes a gente assiste Netflix, que ela ama. E por incrível que pareça, elas se uniram mais ainda. Não eram crianças que brigavam muito, mas tem aquilo. Minha mãe, ela pegou, mãe é minha vez, mãe. Mas tinham suas diferenças e hoje elas estão mais unidas, né? Cada uma tem seu quarto, cada uma sempre fez missão no seu quarto. E hoje em dia não, elas fazem missão juntas. E é assim que a gente vai levando. A gente tá tentando fazer a união em casa e ficando cada vez um pouquinho mais junto. É isso.